Então eu arrumei duas rodas para um projetinho novo que eu estou fazendo e aí como são de plástico aí o Lucas falou vamos pintar isso aí, aí eu trouxe para cá, vocês vão ver aí ligando o fundo, fez uma aplicação, o que você fez? A gente aplicou seladora e o Prime para ser aplicada a tinta e não descascar fácil. Entendi. E agora ele fez a pintura. Então aqui ó, pronta aqui a pintura. Primeiro, hein mestre? Obrigado, ficou muito bom.